Fala galera, o canal, a gente não está compartilhando o canal, inscreva-se no canal. Fala galera, o canal, a gente não está compartilhando o canal, inscreva-se no canal. Fala galera, o canal, a gente não está compartilhando o canal. Fala galera, o canal, a gente não está compartilhando o canal. Fala galera, o canal, a gente não está compartilhando o canal, inscreva-se no canal. Fala galera, o canal, a gente não está compartilhando o canal. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.